A mãe, que mãe, Fábio? A mãe que perdeu o filhinho, recém-nascido em Cabedelo. Essa criancinha aqui, infelizmente, morreu. A mãe, a segunda polícia, dentro da casa tinha sinais de droga, de uso de droga. Certo? O que é que tem a ver com a morte do bebê? A polícia vai tentar explicar se tem ou não a ver. O certo é que a gente tem uma mãe que perde um bebezinho. Ela tem outros filhos. E dormia todo mundo na mesma cama. A mãe resolveu quebrar o silêncio e falou, adivinha com quem? Com Cidade Alerta, com exclusividade. Eu peço que você não faça um pré-julgamento. Escute essa mãe falar. Solta um trecho com exclusividade da mãe falando ao Cidade Alerta. Pode soltar. Era todo dia a mesma coisa, botava meus filhos tudo para dormir. Eles sempre dormiam perto de mim. Eu tenho um menino de dois anos, botei meus meninos para dormir por trás de mim. E o meu filho perto de mim, o meu pequenininho. Meu Deus, meu Deus do céu. Aí quando eu me acordei, quando eu me acordei, meu menino de dois anos já não estava por trás de mim. Meu menino de dois anos já estava batendo com os pés na cabeça dele. Eu disse, Samuel, meu filho, eu não faço isso com seu irmão, não. Aí ajeitei meu outro menino. Quando eu fui enrolar meu filho, que ele não se mexeu, que eu fui pegar nele para ele se despertar, que eu ia sair com ele. Vai no Bolsa Família, vai botar ele no meu cadastro, para agilizar Bolsa Família, para desbloquear. O meu filho estava todo doido em cima da cama, meu irmão. A senhora acha que alguém dormiu em cima dele ou ele se enrolou no lençol e acabou morrendo? Não, não tem como ele ter enrolado no lençol, não. Para mim, eu acho que foi meu filho de dois anos. Porque do jeito que meus meninos dormiram, estava só o meu de dois anos que não estava. A manhã eu coloquei, já estava o pé, já estava em cima dele, mexendo com o menino. Quando a senhora descobriu que ele estava morto, a senhora fez o quê? Eu saí em desespero, pedindo ajuda às pessoas. Gente, me socorrem, meu filho está morto. Vocês em casa, vê só. Você em casa, você não tem dificuldade de acompanhar isso, não? Eu tenho, não tenho não. Eu tenho uma dificuldade de escutar isso, me dá uma, sei lá, me dá uma agonia tão grande, me dá uma tristeza tão grande escutar isso. Mas veja, a história, ela precisa de ainda ser esclarecida. Ela precisa ser descortinada, se desembrulhar isso daí, sabe? A segunda polícia, na casa havia indício de consumo de drogas. E pelo que eu entendi a mãe falar, dormia todo mundo no mesmo cômodo. É uma casa humilde, pobre. E todo mundo dormia no mesmo cômodo, em cima da mesma cama. Bebezinho, recém-nascido, a mãe e outro filho. Pelo menos um, eu entendi aqui um outro filho. E ela, quando foi acordar o filho, já notou que o filho já não tinha mais vida e saiu desesperada. E acha que pode ter sido outro menino dela de dois anos, dormindo em cima. Será? Quem pode esclarecer isso? Primeiro, primeiro, o laudo pericial. O laudo necropsial, certo? A necrópsia no bebezinho. O laudo, a gente vai tentar entender agora, com um pouco mais de detalhes, se tem alguma novidade. A Vanessa, eu tenho mais um trecho da mãe. Segura só um minutinho aí, certo? A Vanessa está pronta e nossos repórteres ao vivo têm sempre prioridade. A informação ao vivo vai ter sempre prioridade no Cidade Alerta. A Vanessa está pronta. E ela... Ô, Vanessa, eu vou trazer já já com você detalhes. É do laudo, é isso? É o que diz o laudo? Me adianta aí, rapidinho. Isso mesmo, Fábio. Boa noite pra você. Todo mundo que acompanha o Cidade Alerta Paraíba na noite desta quinta-feira. Você vem aí falando, trazendo algumas hipóteses sobre esse laudo. O que eu posso adiantar é que a gente está acompanhando esse caso desde ontem, na verdade. Hoje à tarde também foi acompanhado. E essa primeira hipótese da asfixia já foi periciada e já foi descartada. Mas daqui a pouco eu vou trazer uma nova hipótese que está sendo ali investigada por médicos também dentro da perícia de qual foi a causa morte desse bebê de apenas 29 dias. O que realmente aconteceu. A gente está aqui colhendo esses detalhes para daqui a pouco trazer para o Cidade Alerta Paraíba todo mundo acompanhar qual é a mais nova atualização desse caso. Perfeito, Vanessa. Perfeito. Você dá o tom correto. A gente não pode ser irresponsável e levantar aqui hipótese que não tenha fundamento. O que a gente está dizendo, né, Vanessa, desde ontem, é o que está na boca da polícia. A polícia diz, olha, havia inclusive, Daniel, naquelas imagens que nós mostramos ontem, sugeria ali dentro da casa algum tipo de, sabe, de utensílio que sugeria o consumo de drogas dentro da casa, certo? Agora a Vanessa me diz que com laudos pode surgir uma nova linha de investigação para saber o que aconteceu com esse bebezinho. A Vanessa está pronta, está trabalhando, está apurando, certo? O jornal está sendo feito agora. Agora, 18 horas mais 21 minutos. Segura com a informação, eu tenho já já mais um trecho da mãe que conversa com a gente com exclusividade. Eu volto com a Vanessa rapidinho, em um minuto.